Woohoo Kids Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Oi, você me conhece? Eu sou o Johnny Esclavos de Jó Jogavam caxanga Tirapõe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zig-zig-zá Esclavos de Jó Jogavam caxanga Tirapõe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zig-zig-zá Esclavo xixó, jogava o cachanga, tira, põe Deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavo xixó, jogava o cachanga, tira, põe Deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá